Essa semana já está chegando ao final e as temperaturas se mantiveram estáveis. Pois é, hoje a mínima foi de 13 graus e a máxima será de 28 graus. Como de costume, bora saber como está o tempo lá fora, aqui em Tras Lagoas, nesta quinta-feira. Olha aí, gente, em algumas partes de Tras Lagoas, hoje já se pode ver algumas nuvens, né? Nessa imagem aqui, céu aberto, passarinho aqui, deve nada para ninguém, acordou cedo já, né? Mas olha só, o tempo seco. Tempo seco em Tras Lagoas, friozinho todas as manhãs, alguma parte aqui, nuvens no céu. No final de semana, inclusive, teremos mais nuvens aí, né? Mas não tem previsão de chuva, não. Fique tranquilo, viu? Como fez friozinho durante todos os dias, era o que eu e o Israel Espindola estávamos falando agora no início do programa, né? A sensação é que cada dia que passa, parece que está mais frio, né? Parece que amanhece mais frio. Mas também é porque não deu tempo do sol fazer aquele estrago de calor, entendeu? Porque geralmente aqui em Tras Lagoas faz aquele calor que não dá tempo. A gente nem sentir aí como que é aquele vento gelado. Pois como tivemos uma semana inteira, né? Uma semana inteirinha de frio na parte da manhã, parece que cada dia que passa está mais frio. Mas é apenas a sensação. Amanhã sextou, vamos saber então como que estará o tempo aqui em Tras Lagoas e também nas cidades aqui que compõem a costa leste. Tras Lagoas, mínima de 13 graus, máxima de 28, ó, igualzinho hoje, temperatura. Brasilândia, mínima por lá é 12, máxima de 28 também. Água clara, mínima de 12, máxima de 29 graus. Está esquentando em água clara, viu? Aparecida do tabuado, vamos saber como que está por lá. Mínima de 14 graus, máxima de 28 graus. Paranaíba, mínima por lá é de 12 e a máxima 28 também. Inocência, mínima de 13 graus e a máxima de 29 graus. Então aí a sexta-feira ainda continua, né, temperaturas estáveis aqui para a nossa região. Friozinho ainda pela manhã. No final de semana, muda um pouquinho, mas isso a gente fala amanhã. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdã. E de acordo com o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, chuva mesmo aqui no estado, só no final do mês.